Avenida Paulista, as pessoas caminhando pela mais paulista das avenidas Aqui amanhã acontece a virada, 2020 está chegando E a gente acompanha nesse belo quadro da cidade de São Paulo Céu azul, as antenas todas conectadas A gente vai conhecer um pessoal que veio para São Silvestre aqui Olha que beleza, olha só, essa equipe aqui Vieram de Toledo, todo Aqui o rock tem nome de lutador, mas diz que você é corredor É verdade isso, o rock? Ouro até da mulher, o cara Aqui não, mas tem gente que é boa, quem está na primeira corrida aqui? É o rock, eu sou o primeiro corredor Primeiro corredor também aqui? Vimos lá de Toledo, lá da corrida, a correr Toledo Fizemos mil quilômetros Para participar aqui vamos agarrar com vontade Vamos patinar na pedra Está preparado? Preparadíssimo Que bom, que bom Você tem expectativa de tempo para fazer amanhã ou não? Olha, acho que vai ser em torno de uma hora e quarenta e seis minutos Duas horas talvez Duas horas, então até duas horas é um Não precisa se arrebentar, porque vamos ganhar só uma medalha Não vamos ganhar o carro novo, então vamos levar meio ponto de chato Bacana, bacana Clóvis, você aqui, você já participou de Maçã Silvestre? Não, a minha primeira também Primeira também? A minha expectativa é grande também Vamos tentar fazer bonito, mas Eu competir com os caras grandes ali não dá não Os homens correm bastante Legal Mas é pela saúde e amizade de todos nós aqui Que legal Que bacana E da associação Corer Toledo, lá do Toledo Paraná Pois é, né? A gente tem que viver a vida, experimentar as experiências coletivas Onde as pessoas podem comemorar a alegria, comemorar o ano novo, não é isso mesmo? É a oportunidade que o senhor Deus nos provém Né? Bacana Então é isso aí, aqui é o vídeo repórter Paulo França Fazendo essa matéria para o canal Resistentes Mostrando então a virada de 2019 para 2020 Acontece amanhã aqui na Avenida Paulista A gente deixa desde já aquele abraço, aquela alegria E aquela vontade bacana Olha só, para encerrar a matéria aí Quero mandar uma lembrança O João Antônio aqui quer mandar um abraço lá para o Big Peixe Para aquela indiada lá de Seda Alvorada, Cascavel, Toledo Bacana Aqueles colegas corredores que ficaram lá, que não puderam vir Vai um abraço e um beijo Vai fazer de tudo para eles Rock Dago, Nadir Dago, Isaías Dago, minha esposa Norli A minha filha Nádia, a Diana e a minha neta Natália e a Rafaela Camilo Tá vendo? Aí um beijo do vovô aqui, ó É isso aí Aí o vovô, carinho todo especial E é isso aí A gente vai encerrando a nossa matéria Desejando a todos uma ótima semana E que 2020 chegue De uma maneira diferente Que a gente possa fazer da solidariedade A nossa vida, a nossa paixão Um Brasil melhor Vídeo repórter Paulo França Para o canal Resistentes Só confirmando aí a chegada de todo equipamento de som Amanhã o barulho vai ser grande É isso aí Quanto tem de som aqui? Aqui é o equipamento de instrumentos musicais da banda Chiclete com Banana Nossa, olha que bacana, gente Então a Bahia amanhã vai tocar o surdo Vai tocar o coração do paulistano aqui Para bater no ritmo soteropolitano do Chiclete com Banana Feliz 2020 Bacana pra todos nós é isso aí Então com alegria, com felicidade A gente encerra essa matéria Até 2020 Vídeo repórter Paulo França Canal Resistentes